A ilha Cezinha, quando eu vou ver a Cezinha E na lua, eu vou vir Eu me desci, eu até me joguei Oi, 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 oi Eu me atrapalhei, eu me atrapalhei Eu me atrapalhei, eu me atrapalhei Você me atrapalhei, eu me atrapalhei O seu nome saiu da meia E foi pra mim a minha vida Daí ela soubeu do seu Ela bebeu do meu mundo E foi sobeira, ela acabou Maria Cezinha Para mim, eu me atrapalhei Para mim, eu me atrapalhei Eu me atrapalhei, eu me atrapalhei Maria Cezinha Para mim, eu me atrapalhei Para mim, eu me atrapalhei E foi pra mim Com a galera me perguntando Por que é que eu separei? Separado por você Eu nunca me rompei Galera me perguntando Por que é que eu separei? Separado por você Eu vou falar a verdade, vou falar sem a bicha Eu vou falar a verdade, vou falar sem a bicha Eu vou falar a verdade que eu não passei a polícia Eu vou falar a verdade que eu não passei a polícia Eu vou falar a verdade que eu não passei a polícia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL